E aí meus caras, tudo beleza? Vocês estão prontos pra mais um vídeo? Então se embora! Me soltem! Caso contrário, irão se arrepender! As cordas estão apertadas demais? Sim, por favor, me solta fofinho! Mike, será que não podemos soltá-la um pouco? Não dê atenção a ela, não vê que ela está tão forte? Você está tentando te enganar? Você ouviu isso? Fique aqui com ela, e eu vou ver o que está acontecendo! Escuta, quem estiver aí é melhor sair agora! Apareça! Eu acertei! Mike! Está tudo bem por aí? Mas você é bem chatinho, né? Mike pra lá, Mike pra cá... Isso é totalmente irritante! Acho que quiser, eu realmente não ligo! Mike! 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 Acabou a luz? Acendeu! Ai, cadê ela? Estou bem aqui, fofinho! Aí, o que aconteceu? Mike, que bom que você acordou! Já estava ficando preocupado com você! Espera, cadê a garota? Me desculpa, Mike, ela acabou escapando! Aquelas garotas, elas me pagam! Uhul! Adeus, manés! Você viu a cara deles? Que panacas! O que estão comemorando aí? Conseguimos pegar muita grana hoje, foi o trabalho mais fácil até agora! Parabéns, Hannah! Como sempre, há melhor no que faz! Com certeza não aprendeu com você! Luísa, sem comentários! Vou fingir que não escutei nada por você, Hannah! Mas seria muito bom manter essa sua amiga de boca fechada! Não vai ocorrer novamente! Coloque o dinheiro na minha sala! Ah, esse cara é insuportável! Isso não importa, só vou mostrar logo esse dinheiro a ele! Sarah, me espera! Me perdoe, senhor! Eu acabei deixando ela escapar! É sério que ela conseguiu dar conta de vocês dois? Bom, de qualquer modo, agora eu preciso encontrá-la! Pode ir, mãe! Como foi que ela conseguiu passar por todas as minhas armadilhas? Algo me diz que ela é diferente! Senhorita Sarah, pode entrar! Sua irmã está aguardando você! Oi, maninha! Sarah! Que bom te ver, maninha! Eu recebi o urso que me deu! Ele é muito lindo! Que bom que você gostou! A doutora me disse que você está indo muito bem no tratamento! É, mas meu cabelo está caindo! Mas a doutora disse que vai crescer muito forte e muito cabelo! Sim, você terá o maior cabelo de todos! Igual ao do seu filme favorito, Rapunzel! Eba! O que foi, princesa? Machucou a sua mão de novo? Você tem que tomar cuidado! Você é muito desastrada! Ah, eu prometo tomar mais cuidado! Doutora, é normal essa queda de cabelo nela mesmo? Infelizmente sim! Tudo faz parte dos tratamentos! E eu estava olhando os exames da Hannah e ela está indo bem! Porém, tudo pode mudar! Estamos tentando ao máximo fazer de tudo por ela! A sua presença nas quimioterapias ajuda muito! Sua irmã gosta muito de você e isso incentiva! Muito obrigada por estar cuidando dela também, doutora! É apenas o nosso trabalho! Eu só espero que tudo isso acabe logo! Ah, você demorou, hein? Eu estava pensando um pouco! Ah, eu só estou brincando, sua boba! Vamos logo acabar com aqueles trouxas! O quanto mais rápido a gente for, mais rápido isso acaba! Agora vamos indo! Fizemos a limpa hoje! Ah, não sobrou nadinha! Coloque as coisas no carro, Luísa! Ué, você não vem? Eu vou pegar aquele colar de diamantes que eu vi lá dentro! Espertinha! Vai faturar milhões com aquele colar! Só mais essa vez, Sarah! Pronto, agora eu posso ir! Cadê ela, hein? Ela está demorando muito! Sarah! Cadê você? Cadê você? O colar não sumiu? Então cadê a Sarah? Sarah! Ei, me larga! O que você quer comigo, hein? Tô um bravinho assim que chega até a assustar alguém! Bem, eu te ajudo a levantar! E quem disse que eu preciso da sua ajuda? Quem deveria estar bravo aqui sou eu! O quê? Você me leva embora e ainda diz isso? Se não tivesse roubado minhas coisas ontem, não estaria aqui! Pelo que eu me lembro, também amarrou dois dos meus homens! Ou seja... Você não está mais no seu território, garota! E aí? Como pretende me devolver tudo o que você pegou? Eu não posso devolver! Eu já gastei tudo! Olha só! Se tem algo que eu não suporto, são mentiras! Pela marca no seu gosto, você deve trabalhar pra algum grupo! Pra quem você trabalha! Isso não te interessa! Não te interessa! Ótimo! Então você vai ficar aqui presa até resolver me falar tudinho! Ei, me tira daqui agora! Eu não posso ficar presa aqui! Eu tenho que ver a minha irmã! Abre logo! Vai ser difícil ela me contar alguma coisa... Chefe! Levaram a Sarah! Quem a levou? Eu não sei! Quando eu fui procurar ela, ela já não estava mais lá! Chame todos agora! Imediatamente! Procurem a Sarah! Me tira daqui, seu idiota! Ei! Alguém me tira daqui! Eu preciso sair! Por que você está chorando? Essa é nova! Uma ladra que é sentimental! Eu tenho nome, sabia? Se alguém ver você chorando, vai estragar a sua reputação! Eu não ligo pra isso! Eu nunca quis ter essa reputação! Então, por que você está chorando? Porque eu sou uma péssima irmã! E eu não vou conseguir ver minha irmã hoje! Tudo por conta dessa profissão! A sua irmã está doente? Acho que entendi agora, porque ela pegou a grana! Olha só! Eu não devia fazer isso, mas... Vamos fazer um trato, tá? Você vai ser a minha esposa! E eu te ajudo a se livrar de tudo isso! O que você me diz? Bom, eu acho que sim! Que bom! Eu me chamo Léo! E a minha futura esposa se chama... Sarah! Seja muito bem-vinda, então, Sarah! Agora vamos comer! Acho que você deve estar com uma baita fome! Obrigada! Olha só! Ela sabe agradecer! A garota finalmente falou algo, senhor? Cuidado, senhor! Ela escapou! Eu que soltei! Agora ela é minha esposa! Tratem ela muito bem! Eu farei picadinho de vocês dois! Ah! Como quiser, senhor! Essa menina é pior do que eu pensei! Ela me dozeu o chefe! O que é que vocês estão me encarando, hein? Vazem! Olha só! Acho que você vai se dar muito bem por aqui! Bom, eu não sei ainda como eu vou ser sua esposa! Eu não sei muito sobre isso! Relaxa! Eu te ensino! Vire-se! Deixa eu ver como ficou! Ficou fofa, sim! Onde é que eu vou dormir? Você vai dormir aqui comigo! Hã? Eu vou dormir junto com você? Sim! Porém em camas diferentes! Você vai dormir na minha e eu no chão! Entendi! Eu posso dormir na cama que fica no chão! Eu não ligo pra isso! Não precisa! Aliás, você é minha esposa! Eu quero o melhor pra você! Tanto faz! Portanto que você não fique roncando, está ótimo! Relaxa! Eu não ronco! Isso é o que vamos ver! O chefe tá piradinho em seu marido dela! Ela nos prendeu e ainda pegou as coisas do chefe! Essa menina não bate bem! Ô, Mike! Tá me ouvindo? Se o chefe disse que ela é a esposa dele, então devemos obedecê-la! Mesmo não concordando com isso! Você não acha? Eu nunca vi o chefe agindo assim com ninguém! Será que ela é uma bruxa? Bruxa? Aonde? Minha tia! Ela é uma bruxa, sabe? Nossa, coitada da sua tia! Bom, com licença! Ai, eu quase fui pego! Tome mais cuidado com o que fala! Está bem! Nossa, esse moleque deve acordar tarde! Sinceramente, eu poderia fugir agora! Mas daí eu voltaria pra aquela vida de novo! Ah, oi! Bom dia! Bom dia! Cadê todo mundo? O chefe saiu com o Mike pra resolver uns negócios! Eu fiquei responsável por cuidar de você! E por que ele não me esperou pra eu ir junto? Bom, ele disse pra não acordá-la, já que você estava dormindo tão fofa! Ai, ele me paga! A senhorita tá com fome? Eu posso fazer alguns biscoitos! Eu tô, mas eu ajudo você a preparar! Não precisa! Será uma honra pra mim, senhorita! Eu quero esse monster! Ah, não! Meu monster, não! O Mike comprou só pra mim! Egoísta! Não sou! Cadê ela? Ela se enfiou no quarto e disse que não vai sair! Ai, mulher é complicada, viu? Eu já disse que eu não vou sair, cabeça de laranja! Sou eu, o Léo! Por que você se trancou? É que eu não fui com a cara daquele curia ali! Ele foi grosso comigo! Ai, foi mal! Eu vou falar com ele sobre isso! Agora se arruma e vem comigo! Pra onde vamos? Vê se eu não faz muitas perguntas, tá? Só se arruma e vem! Ai, tá bom! Léo! E aí, Lua! O que te trouxe aqui? Eu queria pedir sua ajuda pra dicas de roupa! Hum? Pra minha esposa! Você casou? Sim! Ela tá precisando de algumas roupas! Então eu vim aqui comprar! Bom, veio ao lugar certo, Léozinho! Léozinho? Vamos então! Eu vou buscar umas roupas de acordo com seu estilo! Muito obrigado, Lua! Eu vou esperar ela aqui! Pode deixar que vamos cuidar bem dela! Oh, Léozinho! Que tal esse vestido vermelho? Combinará muito com você! Escuta aqui, de onde que você conhece o Léo? É uma longa história! Mas, resumindo, ele me ajudou a abrir essa loja! Eu sou grata a ele por tudo que fez! E você é uma sortuda, viu? Eu nunca vi ninguém conseguir conquistar ele assim! Aquele coração de pedra! Sortuda? Falei algo errado? Eu até que gostei do vestido, mas não teria ele branco ou preto? Mas é claro! Hora do S.O.S. da moda! Oi? Como é que é? O que é que é que é? Eu nem queria. Ganhei! Oh! Eu não vou dar um novo cabin de parte de baixo! Isso vai ser super legal! O que você tem lá, está fewer dois vezes em algum país? Por現 privacy, sim. Olha, eu tentei fazer de tudo pra ela trocar o preto por outras cores. Mas ela escolheu assim. Eita, que quase me derrubou, viu? Bom, eu escolhi assim. Eu não sei se você vai gostar. Nem sei se ficou bonito, mas... Você tá muito bonita. Eu não me importo com o que você escolha. Portanto, o que você goste. Eu vou levar todas as roupas que ela escolheu, Lu. Certo. Obrigada, Léo. Ah, que gracinha. Vem cá. Eu não acredito que eu tô de vela. Cupido, me arranja logo alguém. Eu? Não, mesmo. A garota enjoa do cara em três dias. Aí depois a culpa é de quem? É minha. Aí, porque meu cupido só atira a flecha errada. Então vem aqui tu e atira com esse arco cego. E obriga a flecha aí pra aqueles coreanos que tu ama que nem sabem que tu existe e mora longe pra Adadeu. Mas não, né? Tu cria figue na cabeça e eu que sou o errado. Nem que me pague eu vou atirar essas flechas de novo. Estou de férias. Se vira sozinha agora. Aquilo ali é uma tornozeleira na perna daquele menino. Gente, alguém me presta o tijolo rápido. Vai acontecer um desastre aqui. Bom, eu vou ir colocar as coisas no carro. Daí a gente vai. Você ainda não me disse pra onde vamos. Só confia em mim, tá? Tá bom. Sá? Não acorda. A gente já chegou. Como você? Eu tenho os meus meios. Mas vamos entrando. Maninha? Eu achei que você tivesse esquecido de mim. Eu nunca esquecerei de você, princesa. Quem é esse atrás de você? Ah, ele é o... Sou seu maior fã, princesa. E disseram que tem uma garotinha aqui que gosta da Rapunzel. É verdade? Sou eu. Ah, então é você mesmo. Comprei esse presente pra você. Espero que goste. Não precisava mais. Obrigada. Que isso. Não precisa agradecer não, senhorita Sarah. Obrigada, tio. De nada, pequena. O sorriso dela é lindo. Ai, que dia é longo. E eu tô exausto. Léo? Noissa, o que aconteceu? Não conseguiu dormir? Bem, eu queria agradecer a você pelo que você fez hoje. A minha irmã gostou bastante de você. Não precisa agradecer não. Enquanto eu estiver ao meu lado, eu não vou deixar que nada de ruim te aconteça. Vamos dormir que já tá tarde demais. Amanhã eu vou ter que ficar com aquele tampinha de novo? Vai, porque eu vou resolver umas coisinhas amanhã, então, né? Mas não se preocupa. Eu vou mandar ele te obedecer. E fazer tudinho o que você mandar. Tudo o que eu mandar? Sim. Pronto, já terminei de arrumar seu cabelo. Por que quem tá com essa cara? Ah, nada não. Só deve ser porque alguém me obrigou a me vestir assim. Ah, eu achei que você ficou ótima assim. Combinou até com seu cabelo. Ninguém merece. Ai, que fofa, rindo. Por que que você tá me encarando, cabeça de pomonha? Ai, eu não gosto dela. Como assim não acharam ela ainda? Nós a procuramos por toda a parte. Não achamos nenhum fio de cabelo dela. Eu não vou descansar até que eu a ache. Voltem a procurar e só venham quando ela estiver com vocês. Onde que você tá, sua encrequerazinha? Me dá, Léo. Pega, ué. Ah, quer saber? Eu não quero mais. Toma. Obrigada. De nada, gatinha. É, a gente pode dividir. Ah, eu não quero não, valeu. Eu comprei pra você. Léo, eu quero ajudar você no seu trabalho. Assim você vai conseguir descansar. Eu agradeço, mas não precisa. Por enquanto eu quero você aqui, em segurança. Bom, tá tarde já. Come e vai se deitar. Eu não quero dormir sozinha de novo. Vem comigo. Ah, claro. Você é um mistério, sabia, Sarah? Eu sou a sua esposa. Eu só quero cuidar de você. Não é isso que uma esposa faz? Pois é, é sim. Ela finalmente dormiu. Tão fofinha dormindo. Eu gostaria de ficar mais um tempo te observando, Sarah. Mas agora, eu preciso cuidar da sua segurança. Até porque, eu devem estar te procurando nesse exato momento. E eu prometo não deixar ninguém mais te obrigar a nada. Quando isso acabar, eu vou te levar a vários lugares. E aí, tá pronto? Sim, chefe. Eu só vou colocar o Will na cama. É sério isso, Will? Dormindo em serviço? Eu peço perdão, mas ele deve estar cansado. Pois ele passou o dia todo servindo a sua esposa. É, você tem razão. Acha que ele vai te reconhecer nesse novo visual, Mike? Eu espero que sim. Tá bom. Vê se eu coloco ele na cama e vamos logo. Ok, chefe. Dorme bem, Will. Mike. Senhorita Sarah, o que faz aqui? E como eu vim parar no meu quarto? E eu lá vou saber. Eu tava dormindo na sala esperando o Mike. Então deve ter sido o Mike que te trouxe. O Mike me trouxe? Pô, cabeça de laranja. Eu vou dar uma volta por aí, tá? Sinto muito, mas você não vai. Ai, eu quero ver quem vai me impedir. O seu marido me deu ordens pra você ficar aqui. Sinceramente, se sair assim, vai ser uma ingratidão por tudo que o chefe fez. Ele tá fazendo tudo isso pra te proteger, menina. Ai, você tem razão. Ele tá se esforçando muito. E infelizmente isso tudo é culpa minha. Não, senhorita. Ele tá fazendo isso porque ele te ama muito. E eu sei que logo logo tudo isso irá acabar. Você sente saudades do Mike, né? Ai, não me faça perguntas difíceis. Fala, chefe. O Will não me atende. Já tô começando a ficar preocupado com isso. Chefe, o senhor conhece o Will. Ele não é irresponsável de deixar algo acontecer com a sua esposa. Ah, você tem razão. Bom, vamos logo terminar isso pra voltar pra casa. O que estamos fazendo? O chefe vai acabar com a gente. Nossa, tu ficou uma gatinha assim, Will. Sinceramente, não estou gostando nada desse plano. Ah, ninguém vai reconhecer a gente. Relaxa. Agora vamos nos divertir, Dayane. Quem é a Dayane? Você, meu amor. Eu não acho isso uma boa ideia, essa... A partir de agora, me chame de Michael. Você escutou o que eu te falei? Partiu, aventura! Ai, o chefe vai arrancar meu couro. É óbvio que ela não estaria por aqui. Eu sei, Luísa, mas infelizmente temos que obedecer. Sendo assim, eu vou por aqui. E você por ali. Tá bem, qualquer coisa me avisa. Ai, ainda bem que chegamos antes deles. Eu te falei que ia dar tudo certo. Oi, gatinha. Você chegou. Cadê o Mike, chefe? Ué, ele tá aqui do meu lado. Mike! Nem vem com abraços, Will. Poxa, magoou. E aí, vamos assistir um filme junto? Sim! Que inveja dela. Aí, Will, o que você acha da gente assistir um filme também? Sim! Ver imagens da câmera é muito chato. Esse homem não me parece estranho. Mas acho que também conheço essa ruivinha de algum lugar. Quer saber? Eu tô perdendo meu tempo aqui. Preciso encontrar minha amiga logo. E fugir com ela. Sabia que ele ficaria lindo em você. Espera, esse colar. Sim, é aquele que você tentou pegar naquele dia. Mas agora, eu comprei pra você. Então pode usar à vontade. Você comprou pra mim? Eu não sei se é certo eu ficar com isso. Ei! Eu quero que você fique com ele, tá? Ei, tá tudo bem. Eu nunca mais vou te deixar voltar pra aquela vida. Você tá se arriscando muito por mim. Eu não tenho medo deles. E nem me importo com isso. Porque eu tenho você aqui segura comigo. Vamos dormir. Pra você descansar um pouco. Nela já dormiu? Dormiu. Ela dorme feito uma pedra. Então o que você tá fazendo sozinho aqui? Eu tava apenas pensando. Poxa, ela não merece ficar presa aqui. Por causa daqueles caras. Eu sinceramente tô ficando sem paciência. Eles vão pagar por tudo que obrigaram ela a fazer. Ô chefe, não pensa nisso agora não. Pensa em dar apoio à sua esposa nesse momento. E depois a gente vê o que a gente faz com eles. É, como sempre você tá certo. E é por isso que você trabalha pra mim. Porque nós somos os melhores. Ai, acabou os meus biscoitos. E o preguiçoso do Ewan ainda tá dormindo. Bem, eu acho que eu terei que comprar os meus biscoitos. Ah, que fila enorme. A Luisa tá aqui. Eu acho que eu conheço essa marca no rosto dela. Ei, você. Ai, eu não posso mentir pra minha melhor amiga. Me segue, garotinha. Já aviso. Se tentar algo, não sairá daqui vivo. Sar! Eu te procurei por toda parte. Me perdoe por isso. Não conte a ninguém que me viu, tá? Eu tô muito bem e feliz agora. Não contarei a ninguém. Sua felicidade é a única coisa que me importa. Eu senti tanto a sua falta. Eu também senti a sua falta, maninha. Will? Will? O que aconteceu? Por que você saiu sem me avisar a senhorita? Me desculpa, Will. Eu não quis te acordar. Por favor, nunca mais faça isso. Desculpa, Will. Eu não vou fazer mais isso. Pode ir, Lê. O que você quer comigo? Como estão as buscas? Alguma novidade? Nenhum sinal dela. Pelo jeito nada, né? Bom, pode ir. Ei! Que bonitinho você e o Mike juntos ontem. Ah, para! Hoje um corpo de uma jovem de 23 anos foi encontrado nessa sexta-feira. Aumenta isso aí, Will. Não sabemos ao certo o que aconteceu com a jovem. A vítima foi Luisa de 23 anos. A polícia ainda está investigando o caso. A minha amiga! Por que eu deixei ela sozinha? Eu sinto muito, Sarah. Aquele cara, eu tenho certeza que foi ele. Mas isso não vai ficar assim. Espera! Eu preciso ligar para o chefe e ir rápido. Pai, ela chegou. Ótimo. Deixa ela entrar. Mas, pai... Agora! Seu monstro! Abaixa seu tonte e faz comigo, Sarah. Eu sabia que esse era o único jeito de você voltar. Seja bem-vinda de volta, Sarah. Vai se ferrar! Olha como você fala comigo, sou insolente. Não tem mais ninguém para te tirar daqui. É melhor ficar quieta. Você aí nem ousa encostar um dedo na minha esposa. Leo! Essa guria me pertence. Ela está me devendo muita coisa. Parece que você não me ouviu direito, né? Ela é minha. Não se intrometa, garoto. Abaixa o tom de voz para falar comigo. Eu vou levar a garota e você vai ficar aqui quieto. Tem várias sacolas lá fora, com tudo que ela está te devendo. Se você vier atrás da gente, eu acabo com você. Guiatinho, sai primeiro. Eu não vou sem você. Estarei bem atrás de você. Sarah, corre! Parado aí! Você vai atirar, é? Então atira logo. Atira logo! Solta ele! Atira logo! Sua insolente! O que você fez? Não toque no meu marido! Ah! Eu não sei o que eu faria se algo tivesse acontecido com você. Calma, tá tudo bem. Você se machucou, não foi? Um arranhãozinho de nada. Eu tava pensando... Que tal se você se tornar oficialmente meu marido? Eu aceito. Caraca, isso é demais! Leo! Desculpa, vamos passar no hospital e pegar a Hannah. Ela recebeu alta. Agora vamos todos morar juntos. A minha irmãzinha venceu! Ai, eu tô muito feliz! Eu também. E eu e seu pai vivemos felizes para sempre. Que maneiro, mamãe! Mas é a filha do chefe, mamãe? Que bom, eu nunca mais ouvi falar dela. E se ela voltar, o papai pegar ela? Isso mesmo! Tá contando a mesma história de novo? Tia, tia, Hannah! E aí, fofas da tia? Maninha, seu marido tá te chamando. Pode deixar que eu fico de olho nelas. Obrigada. Se comportem, hein, meninas? Tá na hora da guerra de travesseiros! Se prepare pra perder, titia! Dessa vez iremos vencê-la! Isso é o que nós veremos! Você vai sair? Sim, mas eu volto logo. O Will vai cuidar de você e das nossas filhas. Tá bom, eu estarei te esperando. E com um presentinho. Aê, galera! Eu tô aqui ainda, viu? Eu vou num pé e volto no outro. Vai lá, meu amor. Pensa num cara apressado esse Mike, hein? E aí, Will? Cadê as fofas do titio? Estão com a tia delas. Mulher, você sabe que a Hannah junto com elas virou o caos! Ah, você para de falar isso! A minha irmã é super responsável! Titio, o que é isso, pai? Que maneiro! Toma! Eu falei! E aí, pessoal, tudo beleza? Comigo tá tudo ótimo! E antes de você fechar esse vídeo, eu queria lembrar você de deixar o joinha nele! É muito importante você deixar o seu gostei pra saber se vocês estão gostando! O joinha também faz com que o YouTube recomende esse vídeo para as outras pessoas que ainda não seguem o canal! E falando em não seguir o canal, você já é inscrito? O quê? Você tá assistindo nossos vídeos e ainda não é inscrito? Ah, que isso, jovem! Se inscreve aí! Ajuda a gente a crescer e bora chegar a um milhão de inscritos! E é isso aí, pessoal! Muito obrigado por ter assistido até o final! Espero que vocês tenham gostado! Não deixe de assistir os outros vídeos que estão passando aqui na tela, hein? Um forte abraço a todos e uma ótima semana! Um beijo, um queijo e tchau! Tchau! Tchau!